Olá gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você uma simples, mas muito poderosa oração ao poder divino e inteligência superior que vai te abençoar infinitamente no caminho da riqueza e da prosperidade deixando a sua vida repleta de riquezas, fartura e abundância. Creia nesse poder manifestador e faça essa oração com muita fé e gratidão à inteligência superior para que possas receber uma forte chuva de bênçãos. Pois saiba que és filho muito querido e especial de Deus e Ele não quer que você permaneça na pobreza e escassez mas para que Ele possa te entregar as bênçãos e manifestar os milagres que Ele tem para você você deve crer entregando seu coração ao amor divino e acreditando nessas palavras de poder que vou te ensinar hoje. Se você se interessou por esse assunto e quer aprender ainda mais me ajude na evolução e crescimento do canal se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo você pode ainda colaborar com esse projeto de muitas outras formas se tornando membro VIP e apoiador oficial do canal ou ainda doando qualquer valor simbólico através do botão Valeu Demais do Youtube Todas as informações que você precisa caso deseje ajudar o canal estão na descrição desse vídeo e desde já fica aqui toda a minha gratidão Então agora acalme o seu coração limpe e eleve seus pensamentos pense em coisas boas visualize a sua vida repleta de riquezas e prosperidade isso é importante para que você consiga se conectar com o divino Respire fundo algumas vezes e quando se sentir pronto inicie a oração com muita fé Ó meu bom Deus o Senhor que tem inúmeras formas de me abençoar com milagres instantâneos eu creio e tenho fé em tua bondade misericórdia infinita e poder milagroso manifestador peço que me conceda mais essa bênção e que permita que o dinheiro possa fluir em minha vida me trazendo riquezas sorte e prosperidade Que esse dinheiro chegue até mim por vias completamente inesperadas pois é de seu grande poder que vem toda a bondade e riqueza que existe no universo e nesse momento eu abro meu coração para que possa receber toda essa riqueza que o Senhor tem para me oferecer tendo a certeza que vais me abençoar de todas as formas Hoje, Senhor eu permito que seus milagres e suas bênçãos cheguem até mim e entrem de forma definitiva em minha vida deixando fluir todas as bênçãos divinas que tenho direito como teu filho legítimo e sabendo que tudo depende apenas de minha fé para que eu possa receber tamanha riqueza Que tudo isso possa vir até mim de maneiras inexplicáveis pois sei que a inteligência divina é inexplicável e realiza desejos que parecem impossíveis para quem não tem fé Hoje estou de joelhos proclamando meu amor e minha lealdade por ti te pedindo que entres para realizar meu desejo e me abençoar como um pai abençoa um filho Peço-te para deixar fluir sobre mim esse incrível milagre do dinheiro rápido pois minha fé é grande e inabalável e acredito que nesse momento já ordenastes que teus anjos venham me auxiliar e manifestar meu pedido da forma mais urgente possível para que eu possa voltar a sorrir e ser feliz vivendo em paz ao lado de minha família para sempre Eu reconheço que somente o Senhor tem todo o poder para transformar minha vida e eu sei que todos os canais da prosperidade divina estão neste momento sendo abertos para mim através de tua grandeza para que eu seja recompensado por minha luta e fé Eu te peço que manifeste agora mesmo esse presente divino que te peço com fé Suas bênçãos estão me tornando cada vez mais rico e próspero e eu sou muito grato por essa verdadeira transformação Sou muito grato por tudo que já recebi de tuas mãos e ainda eternamente grato por tudo que ainda irei receber por todas as bênçãos e milagres financeiros que nesse momento estão sendo preparados por ti Enquanto faço essa oração de poder posso sentir toda tua força agindo sobre mim penetrando meus pensamentos para que sejam prósperos e ricos me mostrando os melhores caminhos que devo seguir para encontrar a verdadeira e plena felicidade na riqueza fartura e abundância És fonte de riquezas inesgotáveis toda prosperidade e riqueza que o universo pode oferecer foram criadas por ti e sinto o teu Espírito Santo trazendo tuas dádivas e bênçãos e derramando sobre mim trazendo paz tranquilidade e abundância financeira para minha existência eu declaro a partir de hoje que de mim toda a energia ruim se transformará em coisas boas prósperas e felizes que a minha vida será grandemente abençoada na graça divina pelo poder transformador de Deus e profetizo que minha conta bancária se tornará a partir de hoje repleta de muito dinheiro assim como eu sempre sonhei meu pai amado hoje eu rezo e clamo a ti por este milagre do dinheiro rápido em minha vida e sabendo que vais me ajudar eu recebo com toda gratidão e alegria do mundo eu te reconheço como o único Deus e salvador da minha vida e sei de estar aqui comigo agora trazendo a energia necessária para manifestar o meu pedido eu peço eu peço a ti Deus do impossível que transforme toda a falta em abundância toda a escassez em prosperidade toda a dúvida em sabedoria financeira todo o vazio em contas cheias de dinheiro saldos negativos em milhões de reais e tudo que for pouco em muito para que assim seja minha vida com muita gratidão que assim seja amém